Bom, agora a gente muda de assunto, a gente fala sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Em Joinville, no Norte, a procura pela vacina está abaixo do esperado. Quem traz mais informações pra gente direto do Norte do Estado é a Dani Lando. Dani, uma boa noite pra você. Eu já começo perguntando quantas pessoas já foram imunizadas. Boa noite, Dani. Cerca de 17 mil pessoas por aqui, em um grupo de pouco mais de 63 mil pessoas. O equivalente a 26% dessa população. Em todo o estado, apenas 9% do público-alvo foi imunizado. E a Prefeitura de Joinville emitiu um alerta. A primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe encerra agora no dia 10. E quem não se vacinou, não poderá tomar a dose depois. A menos que o governo federal estenda o prazo da vacinação, o que não foi comunicado até agora. Nessa primeira fase, podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz e profissionais da área da saúde. Nós conversamos sobre a importância da vacinação contra a gripe em meio a essa pandemia em que estamos vivendo. A reportagem é de Anni Bekhauser. A meta é alcançar mais de 2 milhões e 700 mil pessoas. Deste total, somente cerca de 250 mil já foram imunizadas. Nesta primeira fase, a vacinação é direcionada a crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, indígenas e profissionais da saúde. O percentual mais baixo de imunização está neste último grupo, o de profissionais da saúde. Entre gestantes e crianças, mais de 35% do público foi vacinado e indígenas, 24%. Pelo cronograma de vacinação, eles têm até a próxima segunda-feira, dia 10, para procurar os postos. Já para os idosos, a partir de 60 anos e professores, a campanha acontece entre o dia 11 de maio e oito de junho. Na sequência, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, trabalhadores do sistema prisional, adolescentes de jovens de 12 a 21 anos em unidades socioeducativas e internos do sistema prisional. O imunizante protege contra três subtipos do vírus, H1N1, H3N2 e o influenza B. A vacinação acontece no Brasil há mais de 10 anos. Especialistas fazem um alerta. Agora, na pandemia do coronavírus, a vacina é ainda mais importante. Além de provocar infecções respiratórias que complicam a saúde de grupos especiais, como crianças e idosos, esse vírus pode complicar ainda mais o quadro de quem se infecta com o coronavírus. A gripe é uma doença que atinge a população brasileira anualmente. Cerca de 20 a 30% das crianças e 10 a 20% dos adultos são cometidos pela doença. E cerca de 800 a 1.000 mortes por gripe acontecem anualmente. Quem recebeu a vacina contra a covid-19, independentemente da fabricante, seja a Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, deve respeitar um intervalo de duas semanas para receber a da gripe. Nós fazemos um apelo para que a população, para que aquelas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, fiquem atentas às estratégias de vacinação dos seus respectivos municípios e procurem a vacina.